Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Recicando. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, tá? Já se inscreva agora, ative o sininho e deixa um like bem legal pra mim, porque com isso você vai ajudar o canal a crescer e todas as terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal de muitas dicas de artesanato, de crochê, de reciclagem, laços e tiaras, enfim, dicas ótimas pra você fazer peças lindas, vender e ter aquela rindinha extra no final do mês, trabalhando aí na sua casa como eu, tá bom? Então vamos ao passo a passo de hoje, que é dessa tiara aqui, super mega luxuosa, para o final de ano. Já ensinei gorrinha do Papai Noel, já ensinei a carinha do Papai Noel, já ensinei ideias de enfeite de árvore natal, vou deixar os cards aqui em cima desses vídeos pra você assistir e hoje vai ser dessa tiara aqui, ó. Ela tá bem grande porque eu quis fazê-la grande pra ficar mais vistosa aqui no meu cabelo, tá? Mas eu vou colocar os moldes aqui na descrição do vídeo, de vários tamanhos, pra você fazer e vender, amiga. Por favor, não perca essa oportunidade, venda, porque você vai conseguir ter aquela rindinha tão sonhada no final do mês. Então se você não pôr em prática, isso não vai rolar, tá? Então, mãos à obra e vamos ao que interessa. Vamos ao passo a passo? Bora lá, dá início ao nosso passo a passo. Vamos iniciar com os materiais. Vamos precisar de manta de strass pra gente colocar na tiara e alguns filetinhos pra gente colocar no laço. Vamos pegar uma tiara com dentinho, cola de silicone e cola quente, tesoura, lápis, os moldes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de todos os tamanhos, tá? Pra você recortar e pra você riscar depois no seu feltro branco. Eu fiz com o feltro branco, porque a ideia é de um laço para o ano novo, mas você pode fazer a cor que você quiser, tá? Use a sua atividade. O laço maior, nós vamos cortar ele em duas vezes, vamos dobrar ao meio. O feltro pra dar mais resistência, tá bom? E vamos riscar, como eu estou fazendo no vídeo, o molde. Vamos colocar dois alfinetes pra, na hora de recortar, não sair do lugar e ficar os dois do tamanho certinho, tá bom? Agora, vamos recortar. Pronto. Recortado o laço maior, agora vamos recortar o menor. Só que agora vai ser só com um feltro, tá? Não precisa dobrar. E vamos riscar. Cortar. Pronto. Certo? Agora, vamos pegar aqueles dois iguais e vamos colar um ao outro pra não sair do lugar, pra dar mais resistência, tá bom? Vamos colar todinho ele, como eu fiz no vídeo. Vamos pôr um pinguinho de cola no meio, tá vendo? Um pinguinho, não, né? Um pouquinho de cola pra gente fechar o laço. Vamos fechar uma pontinha e depois a outra juntinho, tá? As duas juntinhas, uma da outra. Ok? Isso. Já está montadinho o laço maior e pode ver que ele tá mais grossinho, né? Então, ele vai ter mais resistência. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento no menor. Passar cola no meio e juntar as duas pontas. E se você já está gostando desse vídeo, minha amiga, deixa um like bem legal pra mim. E com isso, você vai me ajudar bastante o canal a crescer. E eu vou poder trazer vários vídeos como esse toda semana, tá bom? Agora, vamos unir os dois laços, passando cola no meio, tá vendo? E vamos fazer o acabamento com uma fita número 2 branca, tá? Passar um pouquinho de cola e vamos envolver com a fita. Tirar o excesso e colar. Pronto. Nosso laço já está prontinho pra gente poder agora decorar. Vamos pegar os filetinhos que a gente fez com as mantas, com a manta. E vamos colar duas carreirinhas no meio. Como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Duas carreirinhas. Agora, nos lacinhos, eu fiz filetinhos, tá? E vamos colar com cola de silicone. Vamos fazer uma carreirinha de cola bem fininha e vamos colocar o strass. Só com esse detalhe, o laço fica muito luxuoso, minha amiga. Muito mesmo. Dá total diferença no seu trabalho. Olha como fica mais vistoso do que só o feltro. Então, vamos fazer isso dos dois lados, tá bom? E o laço pronto. Agora, vamos fazer a tiara. Eu já encapei um pedaço dela, tá vendo? Eu cortei duas carreirinhas de strass, tá? Eu medi de fora a fora a tiara e depois eu cortei. Por quê? Pra gente poder deixar um espaço pra colar o laço, tá vendo? Vamos medir, colocar o laço e passar a cola daquele pedaço em diante, olha. Pra ficar o espaço do laço, pra não ficar muito alto e também desperdiçar a manta. Agora, vamos passar cola em toda a tiara e terminar de encapar. Tá vendo? Ficou muito charmosa. Isso dá um toque especial no laço. Ficou meio tortinho, mas o seu você faz com mais capricho, tá? Porque eu fiz correndo, então não ficou torto, mas o seu capricha, tá bom? Agora, vamos passar cola por trás do laço e colar na tiara, olha. Eu achei que ficou muito lindo. Ele serve pra batizar do ano novo ou até mesmo por uma ocasião especial, tá? Ficou maravilhoso, não ficou? Então, é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado, tá? Deixa seu like, se inscreva, que eu trarei mais vídeos como esse na semana que vem, tá bom? Então, tá ok. Tchau! Então, minha amiga, o que você achou do vídeo? Gostou? Achou legal? Então, não esqueça, deixa aquele like bem legal pra mim, porque com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu trazer vários vídeos como esse toda semana pra você. Todas as terças e quintas, 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui, tá bom? Então, não esqueça de ativar o sininho, que aí você recebe as notificações e não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal Criando e Reciclando. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!